Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a Federal Ecológica. No dia de hoje, né, dia 6 de julho, hoje deu a data do dia, né, 6 do 7. Então, cabra, águia e jacaré. Antes de começar a dar os palpites, parabenizar aí o canal lindo demais, que é a grande aniversariante aí do dia. Já foi contemplada ontem com a 10.34 todinha, né, e hoje de novo aí no sétimo prêmio a 0.34. Então já deu para salvar a picanha, né, show de bola. Um abraço aí para o canal Unirredes, a Lucy dos Santos, Roberto Bonfi, José Francisco. E na esquerda da tela você fica aí com a banca ferradura, meu grande amigo polaco, beleza? Um abraço aí a todos aí da banca ferradura. Então vamos ver aí o que aconteceu nos jogos de hoje, né. Ó, aqui deu pavão, terno bonito que deu aí, ó. Pavão, cobra e viada, hein. Então, ó, 957 do jacaré. 357 aí do jacaré. 457 aí do jacaré. 450 aí do galo. 421 da cabra. 024 da cabra. 758 aí do jacaré. 864 do leão. 361 do leão. 760 aí do jaca. 305 da águia. 920 do cachorro. 122 da cabra. 307 da águia. 430 aqui do camelo. 950 do galo. 826 do carneiro. 860. Já tem bastante viradinha aí do jacaré com 60, hein. 984 do touro. Tô com palpite no touro, hein. 162 do leão. 837 do coelho. E 781 do touro. Então, ó, de acordo aí com os resultados. Ó, eu vou de cabra com 23, leão com 63, vaca com 98, cabra com, ó, águia com 0,6 e touro com 84. Então, cabra, leão, vaca, águia e touro. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0223 da cabra, 7663 do leão, 0198 da vaca, 0106 da águia e 5584 do touro. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!